Fala, galera! Aqui é a Bruna Brasil, The Special One. Eu tô aqui no meu canal do YouTube, começando uma nova série, onde eu vou falar sobre as lutas femininas do UFC. Pré-show, pós-show, eu escolhi um evento especial, Noite UFC, UFC 306, em comemoração ao Dia da Independência do México, onde tivemos três lutas femininas, e uma delas, a luta de disputa de cinturão entre Valentina Shevchenko e Alexa Graço. E pra começar, eu vou falar da luta peso-palha, a primeira luta da noite feminina, Yasmin Jareg versus Katelyn Souza, uma luta aí que a mexicana começou bem, com bastante volume de golpe, muito técnica, porém, a Katelyn Souza, com bastante agressividade, foi pra cima, encaixou um cruzado, onde pegou bem no meio do queixo da Yasmin, que caiu nocauteada, praticamente nocauteada, e a Katelyn muito esperta, já foi pra cima, pegou as costas, encaixou o mataleão e simplesmente apagou a mexicana. Garantindo aí o bônus da noite, a performance do evento. A luta foi muito rápida, foi, além do que eu imaginava, eu imaginei que fosse uma luta de três rounds, e a Katelyn surpreendeu com essa performance gigantesca. E na segunda luta da noite, tivemos, no peso galo, Irene Aldana versus Norma Dumont. Uma luta que a Norma foi, realmente, muito estratégica, muito técnica. O primeiro round, ali, manteve a distância, golpeando de longe, levou muito fácil o primeiro round, a Irene não conseguiu se achar. Começando no segundo round, a Norma soltando mais low kicks, trabalhando na distância, se movimentando bastante, a Irene andando pra frente o tempo todo. A brasileira começou a colocar um pouco mais de volume de mão, umas combinações muito boas de boxe, começou a machucar a Irene, abriu um talo na testa, eu acho que, se eu não me engano, foi uma cabeçada ali de encontro, mas também teve vários golpes de mão que entrou. Com certeza levou o segundo round, de 10 a 9. E fomos pro terceiro round, que foi um terceiro round sanguinário, a Norma, realmente, saiu pra porrada um pouco mais. A Irene, incansavelmente, não parou de andar pra frente, tentando acertar os seus golpes duros, golpes muito carregados, desde o começo da luta, facilitando as movimentações, né, da Norma sair dos golpes, usando muita habilidade, muita movimentação. Levou a luta inteira, por decisão unânime, 10 a 9. Eu gostei muito da performance da Norma, mostrou bastante técnica, mostrou muita habilidade também. E, melhor de tudo, mostrou uma grande estratégia pra levar a luta, praticamente sem nenhum arranhão ali, se protegendo bastante e castigando muito a adversária. Grande performance da Norma Dumont, contra a Irene Aldana, mexicana, duríssima, experiente, quinta do ranking, chegando cada vez mais perto da disputa de cinturão. E agora, no Comen Event da noite, muita disputa de cinturão, Valentina Shevchenko versus Alexa Graça. Eu tava muito empolgada pra assistir essa luta. E vou falar, foram cinco rounds de muita estratégia da Valentina Shevchenko e muito domínio. Os cinco rounds foram bem parecidos. A Valentina, muito agressiva, ela começou bastante a risca. A mexicana não conseguiu se aproximar muito. E, de cara, ela já quis colocar pra baixo no primeiro round. A mexicana tentou levantar, se defendeu bem. Muito perigosa por baixo, Alexa Graça. Tivemos dois momentos na luta que a Alexa encaixou duas finalizações, um triângulo invertido muito perigoso, que eu, sinceramente, achei que ia dar ruim pra Valentina. Uma guiriotina fantástica, que ali... Eu falei, mano, acho que ela não vai conseguir escapar. Mas muito calma, muito tranquila do que estava fazendo. A Valentina escapou de todas as tentativas ali por baixo da Alexa. E dominou, dominou completamente a luta. Levou cinco rounds, garantiu aí o retorno do cinturão pra sua estante, que era uma coisa que ela estava engasgada na garganta. Deu pra ver na luta que ela estava, assim, raivosa pra vencer, pra mostrar pra todo mundo que ela é a melhor. Não foi uma luta emocionante como eu gostaria, né? Realmente foi uma luta muito estratégica, mas ela fez o que quis e mostrou que lutas também não sempre a gente tem que sair pra porrada. E o que ela queria era retomar o cinturão e não quis deixar sombra de dúvida, não quis dar brecha pro azar ali. E, com certeza, fez uma grande performance. Eu gostei bastante da estratégia dela. Mostrou que ela realmente é uma lutadora sensacional. Lembrando que é a terceira vez que as duas se enfrentam. A primeira vez foi quando a Valentina, numa bobeira, vencendo a luta, deu um rodado e a Alexa aproveitou a oportunidade, pegou as costas e finalizou. A segunda vez foi empate. Na minha opinião, a Valentina levou. E dessa vez, sem sombra de dúvidas, a Valentina dominou a luta inteira e levou por decisão unânime. Bom, galera, essas foram minhas análises do UFC Noche 306. Um UFC que ficou pra história. Um UFC que aconteceu na esfera. Com certeza, quem estava lá deve ter ficado alucinado, porque a gente que estava assistindo a televisão foi incrível as imagens. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Com certeza vai vir muito mais análises pré-pós. Então compartilhe, conto com o apoio de vocês. E valeu, galera. Tamo junto!